E aí 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 Marcelo Broch Aqui descendo A rampa De Gonçalves Minas Gerais Um pouco trecho de incline E um belo trecho de subida Ponta bike de descida Marcelo Broch Aqui em Minas Gerais Despertando sem planelli Despertando sem planelli Uhuuu Uhuuu E aí 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 Alô Amém Nos encontramos lá embaixo E aí 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 O peixe dele é osso desgarrado Muito bom O peixe do lado está dormindo, o peixe do lado está dando muita coisa com a lado, com a lado, com o peixe do lado, com o peixe do lado do jeito, com o peixe do lado do jeito, com o peixe do lado do jeito É verdade Superação de vida Na verdade o Fernando é obstinado Me rodou só por 40 e 5 quilos a menos, por 3 anos Vai ser a 27 quilos a menos, por 116 dias Verdade Meus parabéns Não tenho grandes ambições Ser feliz que eu ir embaixo Verdade Bom dia Bom dia O pessoal animado aqui Ó turma aí Bom dia Bom dia Bom dia Boa Tem Ok É mountain bike aqui nas serras de Minas Gerais MTV O PTT Vai ver espantelada Eu não sei de tudo aqui Não perdi um nada na Serra de Campos Jordão Eu eksputo Mais um bike aqui na parada Vamos lá. 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 Vamos lá.